A noite com você foi bom, mas não deu pra gente saber Se um amor rolou, estou disposto a reviver novamente A noite com você foi bom, mas não deu pra gente saber Se um amor rolou, estou disposto a reviver Fecho os meus olhos e recordo os momentos que a gente viveu Outra vez serei seu dom ruim, mas dessa vez não vou dizer adeus Pois o destino que escolheu uniu nossos corações E reprisar essa noite as emoções Chama a noite com você foi bom, mas não deu pra gente saber Saber se um amor rolou, estou disposto a reviver Novamente a noite com você foi bom, mas não deu pra gente saber Se um amor rolou, estou disposto a reviver Então vai Fecho os meus olhos e recordo os momentos que a gente viveu Outra vez serei seu dom ruim, mas dessa vez não vou dizer adeus Pois o destino que escolheu uniu nossos corações E reprisar essa noite as emoções Chama a noite com você foi bom, mas não deu pra gente saber Se um amor rolou, estou disposto a reviver Novamente a noite com você foi bom, mas não deu pra gente saber Se um amor rolou, estou disposto a reviver A noite com você foi bom, mas não deu pra gente saber Se um amor rolou, estou disposto a reviver Novamente a noite com você foi bom, mas não deu pra gente saber Se um amor rolou, estou disposto a reviver 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 Se um amor rolou, estou disposto a reviver